Canta Tiago Aquino Já tá manchada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade Que prazer te receber aqui em casa Domingo a tirar unha pitada Eu que agradeço Tiagão, sucesso meu irmão Juntei meu coração pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não te dar o gosto de me ver chorando por você Só que eu não posso te ver na minha frente Que a realidade é bem diferente E a desculpa do cisco no olho Já tá manchada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Vamos pintar Aê Tiago Aquino Chama Tamo junto meu irmão